Fala galera, hoje eu vim apresentar para vocês o Bebetox Mayacoba da Chile, um sistema de reposição de massa capilar e redução de volume. E o bacana é que ele tem o pigmento violeta para evitar o desbotamento do cabelo loiro, claro ou descolorido. Não há nenhuma contraindicação e o melhor de tudo, ele também pode ser feito em grávidas e quem está amamentando. Mas ressaltamos que é sempre bom você ter a autorização aí do seu médico de confiança, tá legal? E se você quiser saber um pouco mais do Bebetox Mayacoba, do passo a passo, acesse chile.com.br que lá terá todas as informações e também todas as outras nossas linhas de produto, tá legal? Eu vou fazer uma demonstração bem bacana para vocês, que é um produto único no mercado, um produto bem cremoso e como vocês podem ver a densidade do produto, olha que fantástico. Você não encontrará nada igual o Bebetox Mayacoba da Chile. Então acesse chile.com.br para você saber um pouco mais do Bebetox Mayacoba e quem quiser estar exportando esse produto e as demais linhas da Chile, envie um e-mail para nós no saque.chile.com.br que daremos total suporte e apoio na sua exportação. Pois temos também o MSDS, que é o que poucas empresas têm, que é um documento de seguridade internacional mostrando que ele é um cosmético não perigoso à saúde. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Em breve voltaremos com novos vídeos, outras novidades. Um super beijo e até o próximo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.